Meu nome é Daniel Carlier, eu sou analista de segurança na Globo e mais especificamente trabalhando na parte de SecDevOps e vou apresentar aqui hoje para vocês o curso de segurança da Globo orientado a explicar um pouquinho de segurança e passar para frente esse conhecimento para os desenvolvedores. Bom, então esse é o logo do curso, esse panda sentado porque o panda é o mascote de segurança lá do time então vocês devem ver ele bastante pelo curso. O curso que aliás está no GitHub é um curso totalmente open source então é muito bem-vindo aí a colaboração de todo mundo qualquer um que quiser contribuir pode entrar lá e a gente tem já alguns eixos abertos e vocês podem ir lá conferir. Bom, então como o curso está todo no GitHub então basta você entrar nele e você já vai encontrar lá todos os passos como se faz para conhecer mais o curso, como se faz para de fato fazer como se faz para participar da dinâmica. Bom, então passando na agenda do que eu vou falar aqui para vocês hoje eu vou começar com umas motivações que levaram a gente a criar esse curso como que a gente fez para mudar ele do que a gente já tinha anteriormente e o que fez a gente fazer isso. Vou passar também um pouquinho sobre o planejamento desse treinamento a gente teve que fazer uma mudança nesse planejamento para a gente poder melhor adequar ao dia a dia dos times. Depois, como que funciona a dinâmica, como que efetivamente você faz o curso e por fim, vou passar um pouquinho dos resultados e por fim os próximos passos aí do repositório do curso para onde que ele tende a evoluir. Legal, então começando aqui nesse primeiro passo aqui das nossas motivações imagina que você tem ali o seu desenvolvedor num dia normal dele em dia da vida, de trabalho e eu acredito que alguns de vocês já tenham conhecido a home da globo.com e a gente tem lá uma compilação de diversos serviços a gente tem o DJ Show, que são algumas notícias de entretenimento a gente tem o Globo Esporte, com notícias de esporte e dependendo de onde que essa notícia é, ela tem uma cor diferente então, por exemplo, ali em laranja a gente tem uma notícia de entretenimento e chegou uma demanda dessa nova novela que está saindo ali tem uma certa investigação policial e tal, surgiu uma demanda de o X que a gente quer uma letra vinha, a gente quer mudar essa cor da letra a gente quer dar uma ambientada diferente para essa novela tem uma pegada diferente, essa letra aí vai combinar com o título da novela com o logo dela e tal, então a gente precisa disso aí a gente precisa mudar a cor especificamente dessa novela para outra. Então, feito isso, a gente vai para o time que está responsável por essa mudança que é o time lá da Home, e a gente tem aí listadas tarefas para esse sprint, né? E seja esse sprint aí de uma a duas semanas e tal eu coloquei aqui só mais para ilustrar como que isso aqui poderia acontecer num time de desenvolvimento atual então a gente tem ali as tarefas listadas para esse sprint e dentre elas ali, quem já é mais atento e percebeu ali viu que a gente já está com a nossa letra em vinho listado para sair esse sprint então legal, a gente tem ali quatro desenvolvedores diferentes no nosso time e vamos ver como que o gestor aí, como é que o PO desse time vai organizar essas tarefas entre eles Bom, organizadas as tarefas aí, quem pegou a tarefa aí da letra vinho é o nosso dev sorridente ali do fundo amarelo ele está então com essa tarefa para fazer nesse sprint então dito isso, ele começa ali a desenvolver a tarefa ele encontra os desafios que ele tem no desenvolvimento normalmente conforme o tempo do sprint vai passando as tarefas que antes estavam sendo feitas agora já estão em review, já estão ali para análise do time já estão para o time, isso é essa revisão antes de efetivamente estarem prontas e irem para a coluna ali de dane então, legal, a semana avança ali, o sprint avança e a gente já tem que todas as tarefas pelo menos já passaram ali pela coluna do review e já temos até ali algumas entrando como done já foram revisadas ali e já estão prontas para ir para o ambiente de produção só faltam esses outros três desenvolvedores então por fim, chegando ali no final do sprint a gente tem que nossas quatro tarefas foram cumpridas com sucesso temos a nossa letra vinho, tudo é certo aí, produção, tudo correu bem então, bacana, chegamos aqui no final do sprint parece que correu tudo certo, está tudo direitinho e aí que a gente se pergunta, correu tudo bem mesmo? nessas quatro tarefas aí que foram feitas embora pareça tudo certo e tal, e a segurança? como é que ficou? esses devs aí têm conhecimento de segurança? eles sabem os pontos que eles deveriam estar atentos nesse desenvolvimento, para um desenvolvimento seguro o que eles deveriam ter feito? bom, com isso em mente, o time de segurança tenta aí proativamente fornecer para esses desenvolvedores um curso de segurança justamente para conseguir espalhar esse conhecimento de segurança e tornar ele mais acessível a todos da empresa a gente sabe que segurança não é só o time de segurança é muito importante a gente ter os devs aí do nosso lado já recordando de forma segura eles já tendo todo esse mindset de segurança quando eles estão desenvolvendo ali as aplicações deles bom, com isso em mente, com o pior convencido vamos fazer um curso de segurança? então, a gente já começa aí com essa estratégia já temos slides incríveis aí já temos uma sala para a gente todo mundo deu todos os devs lá do time na sala prontos para a aula e todo mundo reunido começa a aula bom, temos ali de novo então um quadro aqui do nosso sprint temos ali que as tarefas já estão sendo doing e nesse sprint, por acaso, a gente só vai ter o curso a gente só tem o curso então todos os devs ali estão alocados nessa questão do curso temos ali umas outras tarefas lá no backlog e o sprint vai acontecendo a semana vai passando os dias vão passando e a gente tem ali que no final o curso foi completo pelos desenvolvedores sucesso total todo mundo passou todo mundo ali conseguiu absorver todos os conteúdos está todo mundo aí por dentro dos pontos de segurança que a gente vai passar para eles legal então, ali quem ficou mais atento viu que a gente tem umas tarefas ali que ficaram para trás umas tarefas que deveriam ter entrado ali mas o curso de segurança acabou tomando o tempo desses desenvolvedores ali durante todo o sprint foi uma coisa que impossibilitou de cara assim, você conseguir dividir as tarefas, né? porque a gente precisava colocar todos os desenvolvedores e como a gente precisa de alguém de segurança do time de segurança ministrando ali a aula passando todo o conteúdo fazer várias aulas às vezes para um, dois ou três desenvolvedores não vale tanto a pena é melhor juntar turmas e fazer então foi isso que aconteceu e as tarefas do time ficaram então a gente tem que concluir o curso de segurança mas tem essas outras tarefas ali a alegria mas aí ficaram as tarefas como que a gente faz isso? a gente precisava reestruturar isso de uma forma que o curso de segurança fosse algo e fosse possível de você fazer enquanto o time continua caminhando enquanto as tarefas continuam sendo feitas e isso não fica deixado de lado nem a questão de segurança, né? que ela vai ser justamente aí passada adiante bom, então, simplesmente vamos botar a nossa cabeça aí para funcionar e vamos pensar em alguma coisa que possa ser de melhor agrado que dê certo aí em todos os cenários bom, então, primeira coisa o nosso curso é para desenvolvedores, né? então, desenvolvedores adoram código então a gente já tem aí um match perfeito cara, o nosso curso tem que ser alguma coisa com código tem que ser alguma coisa que o desenvolvedor veja no seu dia a dia tem que ser alguma coisa que dê certo de cara que ele está acostumado, sabe encher, sabe como funciona então ele vai ter ali uma facilidade maior talvez de absorver o conteúdo e já tem uma aplicabilidade direta, né? ele já vai saber como ele pode fazer para corrigir essa vulnerabilidade de segurança você vai entender como ela funciona e já sabe, já tem o know-how ali do código de o que ele pode mudar o que ele pode implementar uma biblioteca diferente alguma mudança alguma coisa ali que ele consiga fazer no código para, enfim, mitigar uma possível vulnerabilidade que venha a ocorrer legal, então focado em ataque temos aí um atacante oculto no seu laptop esse curso vai ser focado a ataque a gente quer treinar os nossos devs a descobrirem e procurarem acharem identificarem eventuais falhas de segurança em seus produtos será que é isso que a gente está querendo buscar com eles ou será que a gente está querendo que eles tenham uma abordagem um pouco diferente que eles estejam mais focados não em encontrar as vulnerabilidades claro que é uma parte importante mas talvez não seja o melhor momento da gente passar esse tipo de conhecimento para eles já que são eles que vão estar na linha de defesa também para a correção dessas vulnerabilidades então tirando daí da parte ofensiva a gente pensou em trazer isso mais para uma parte defensiva em que o desenvolvedor vai ter vai ter essa área de relação no seu próprio código então aqui eu trouxe um exemplo mais ilustrativo de que aquela linha em vermelho ele antes possuía algum tipo de vulnerabilidade e cabe ao desenvolvedor encontrar essa linha o que torna a aplicação vulnerável e corrigi-la fazer uma alteração ali no código que mitigue essa vulnerabilidade como a gente está vendo nesse exemplo daqui nesse caso essa vulnerabilidade ali poderia ser eventualmente ali contornada pela remoção dessa daquela daquele trecho ali e legal o que a gente pode usar como base qual que vai ser a matéria o que a gente quer passar para os nossos desenvolvedores com isso em mente a gente resolveu utilizar essa lista dos top 10 riscos de segurança para as aplicações essa é a versão para as aplicações web essa é a versão mais recente que é a de 2017 e essa lista para quem ainda não teve oportunidade de conhecer é uma lista que digita todas essas 10 vulnerabilidades que representaram o maior risco às empresas em 2017 vale a pena lembrar que ela começa a ir do 1 ao 10 mas não necessariamente o A1 é a que mais ocorreu não na verdade ela está listada pelas que apresentaram o maior risco para as aplicações então no caso ali do nosso A1 a gente tem que ele foi o que apresentou o maior risco então injeção foi o que apresentou ali o maior risco para as empresas que foram consultadas pelo ASP para fazer do ano de 2017 fica aqui como curiosidade a que era mais recorrente a que mais aconteceu nesse ano dessa lista foi o A6 que é a configuração de Security Misconfiguration então a gente consegue ver que nessa lista é uma lista realmente ali de riscos né então legal já temos aí o nosso conteúdo já temos aí a nossa matéria o que a gente vai querer passar para eles e tendo essa lista aqui em mente o que a gente quer fazer é o seguinte vamos lá legal temos a nossa lista mas vamos pensar como que a gente pode fazer isso aí dar certo porque legal temos a nossa matéria mas a nossa matéria tem que se adequar ao dia a dia do nosso desenvolvedor não adianta a gente querer explicar aqui as coisas com as melhores intenções do mundo mas no final o curso não vira uma coisa prática não vira uma coisa que a gente consegue encaixar no dia a dia do desenvolvedor então mudando um pouquinho aqui como que a gente faz a ideia do curso sendo online e sendo estando no GitHub e estando disponível para todos é que não necessariamente precisaria de uma pessoa de segurança ali constantemente para dar o curso nem seria necessário todos os desenvolvedores do time estarem alocados para fazer o curso ali num determinado momento então pensando nisso daí o que a gente pensa é o seguinte legal vamos colocar apenas um desenvolvedor para fazer o curso por vez então nesse nosso aqui nesse nosso primeiro sprint a gente coloca um desenvolvedor que é aquela ali do fundo vermelho então ela está fazendo o curso enquanto os outros desenvolvedores o amarelo o verde o azul ali estão conseguindo tocar suas tarefas naturalmente como eles fariam sem o curso como eles fariam ali numa semana normal então legal passou esse primeiro sprint o curso foi um sucesso com esse primeiro desenvolvedor e a gente passa para o segundo aí enquanto lá de cima já pega outras tarefas já está fazendo outra coisa e o curso foi concluído então isso aqui é pensado para poder ter mais ou menos esse regime aí de revezamento para a gente conseguir manter uma parte do time aí sempre trabalhando e sempre disponível para conseguir fazer a sua parte dessas tarefas então vai avançando aí o sprint a gente tem o nosso agora desenvolvedor de verde que está fazendo o curso e por fim a nossa desenvolvedora aí de azul completa o curso também tudo certo e todos os outros aí fazendo as tarefas então o time continua ali produzindo as tarefas que a ele foi passado e o curso de segurança foi feito por todo mundo legal mas como é que funciona essa dinâmica agora como eu falei a gente está seguindo a lista do OASP top 10 e a gente resolveu quebrar elas em diversos apps individuais então cada um daqueles tópicos que eu listei para vocês do A1 até o A10 a gente resolveu quebrar eles em uma única aplicação então a ideia disso é a gente conseguir isolar aquela aquela vulnerabilidade ali para a gente conseguir passar melhor para o desenvolvedor o que é ela onde que ela acontece assim como é que como é que ela aparece no meio como que ela pode ser mitigada através do código então aqui eu trouxe um exemplo aqui dois prints de uma dessas aplicações que a gente tem a gente tentou pegar temas ali que fossem relevantes a todos os desenvolvedores eles encontrassem ali alguma coisa que eles gostassem justamente para deixar assim com uma cara um pouco mais agradável não deixar uma coisa mais maçante de um tema totalmente abstrato e alguma coisa fora ali da realidade de todo mundo então aqui a gente tem uma aplicação que é mais orientada ao futebol a gente tem uma outra ali de esteganografia que é mais um puzzle e tal essa é toda a temática dele mas não necessariamente não tem nada relacionado a vulnerabilidade com isso é só mais realmente o tema da aplicação então ela aborda uma outra vulnerabilidade se vocês já tiverem curiosidade de conhecer essa aí a da esteganografia é o A6 lá do curso continuando a gente também isso aqui são mais prints das aplicações como dá para ver daí a gente tem alguns jogos a gente tem o jogo aí da cobrinha a gente tem uma aplicação de como se é como se estivesse imitando um site com um portfólio ali de alguma empresa de arquitetura que é o Amarelo Designs você pode entrar conhecer um pouquinho melhor como se fosse realmente uma loja virtual assim é um site ali com um portfólio já fica aqui o meu desafio a todo mundo aí a gente tem o recorde no jogo da cobrinha que está na aplicação aí convido a todos a tentar bater o recorde do time e compartilhar com a gente vai ser super bacana quero ver todo mundo feral no jogo da cobrinha legal então como eu falei para vocês eu quebrei a gente quebrou todas as aplicações ali dentro desses tópicos ali do A10 hoje em dia a gente tem 15 apps web como a gente pode ver ali tem mais de uma para cada um dos temas como ali o caso de injeção que tem 3 broken authentication ali tem 2 e assim vai e é interessante que a gente tentou abordar conseguiu abordar o maior número possível de linguagens que a gente conhecia ali as mais populares então a gente tem em Go a gente tem em Node.js a gente tem em Python então a gente tem algumas em PHP então é interessante que a gente consegue abordar em diversos cenários claro que eu estou falando isso não é para você caramba programa numa linguagem que é diferente dessas daí pô não vou conseguir fazer o curso vai vai conseguir cara essa é da forma como a gente fez o curso a vulnerabilidade não é unicamente explorável através de uma linguagem não estou falando aqui que a linguagem é vulnerável nem que ela é completamente segura estou falando que a gente usou uma dessas linguagens aí para ilustrar como essa vulnerabilidade funciona então você que programa em outra linguagem tenho certeza que você já domina aí todas as técnicas de programação já está fera aí no pensamento de programação e vai entender uma outra linguagem fora que é uma excelente oportunidade para você conhecer uma outra linguagem como Go Python Node PHP então tenho certeza que você consegue se encontrar nessas linguagens a comunidade do SecDevLabs lá no Spurrequise é bastante ativa pode ajudar vocês aí a entender essa nova linguagem e ver também como que é uma vulnerabilidade pode ser corrigida em diferentes cenários ali né você já vai ver era familiarizado com outra linguagem e agora quer ver como é que você corrige a injeção em Go como é que eu corrijo a injeção em Node como é que eu corrijo a injeção com Python então isso aí pode gerar um cenário bem bacana para você e a gente está sempre procurando expandir essa lista né nosso sonho era ter vários apps para cada uma dessas categorias aí do A1 até o A10 se você gosta de segurança gosta de desenvolver essas aplicações por favor manda um PR aí para a gente escolhe um tópico que você acha bacana e manda brasa as contribuições são muito bem-vindas e como é que a gente entrega essas aplicações para vocês isso aí é uma BM que você manda para a gente é um OVA não o que a gente está fazendo aqui a gente está usando o Docker como essa baleia aí que a gente através desse Docker tem algumas instruções que é para fazer subir esses containers da aplicação e você já poder rodar elas direto então justamente tentando tornar isso mais simples para você basta você ter o Docker e você já consegue rodar as aplicações já está tudo prontinho aí você dá um um comando e ela já sobe direitinho e o comando que você dá é esse aqui que é o Make Install a gente tem também o Make File então ele em conjunto ali com o Docker Compose consegue subir a aplicação toda direitinho basta ali você estar na pasta certa eu aqui nesse exemplo se você der uma olhada ali no terminal eu estou no A8 e mais especificamente na aplicação da Amarelo Designs e dando um Make Install ali como é o o exemplo ali do código que eu coloquei temos ali os nossos passos e por fim a nossa aplicação sobe e ele exibe ali embaixo em azul no lado ali do do A8 na Running At a gente tem ali a nossa porta que ela começou que é uma localhost mais especificamente ali na 10.008 e isso é legal porque tem um padrão das portas das nossas aplicações se você estiver usando a 8 vai ser 10.008 se você estiver usando a 9 vai ser 10.009 se você estiver usando a 10 vai ser 10.0010 e assim para as outras também então a inicialização dela é super simples basta você ter o Docker e o mando Make legal mas como é que a gente faz para passar para o desenvolvedor qual é o problema que ele tem que corrigir a gente normalmente passa junto com a aplicação se você der uma olhada no GitHub no Readme tem uma narrativa de ataque e essa narrativa de ataque serve para exemplificar como que um atacante poderia vir e explorar uma determinada vulnerabilidade nessa aplicação então isso aqui é interessante claro a gente recomenda que os desenvolvedores se eles quiserem acompanhar essa narrativa de ataque até eles mesmos conduzirem essa narrativa de ataque seguindo os passos listados aqui por nós é muito interessante que você ganhe um feeling do que está acontecendo ali e por que que essa aplicação foi vulnerável está vulnerável a um determinado ataque está vulnerável a um determinado exploit então todas as aplicações a gente fornece essa narrativa de ataque e pensando nisso o desenvolvedor consegue ver pô caramba realmente é isso aqui que está vulnerável pô ele rodou isso aqui será que se eu fizer um if lá vai resolver isso aqui se eu fizer a utilização de uma outra que é essa biblioteca aqui que pode vir e dar um problema e essa versão será que essa versão está legal será que a gente precisa mudar ela será que a gente precisa atualizar o que que eu preciso fazer bom pensando nisso do que que eu preciso fazer a gente também tem uma sessão ali embaixo no final do readme da aplicação que é secure this app que é o que que você precisa fazer para mitigar essa vulnerabilidade então a gente listou aqui alguns dos pontos na aplicação de que a gente gostaria de ver mitigado entendeu são os pontos que a gente determinou ali que são as vulnerabilidades dela e o que que a gente consideraria essa app como corrigida então aqui nesse exemplo a gente trouxe ali não quero mais ver stack trace de erro não quero que ele apareça assim publicamente para minha app você não pode fazer login com credenciais default né um clássico ali um admin admin ou alguma credencial assim isso é uma falha de segurança e tokens verbose né eu não quero um token que diz por exemplo estou usando node.js token user.id uma coisa assim que te passa alguma outra informação para o atacante que ele não necessariamente saberia caso o token não fosse verboso ali são duas outras sessões ali embaixo do Secure This App que são as soluções dos PRs que são os demais participantes do curso que já fizeram essa aplicação com as soluções que eles fizeram e a sessão de contribua que você pode encontrar ali algumas dicas que a gente preparou para vocês de como que você pode contribuir com esse projeto o que que a gente gostaria de ver na app que vocês vão fazer o que que a gente gostaria ali realmente que fosse como que seria feita aí a contribuição e bacana eu coloquei aqui como a gente pode ver tem uma lista ali desses PRs e é mais de um PR claro cada participante que faz cada uma das apps tem um PR diferente e isso é uma coisa bastante interessante porque a gente vê que o participante tem ali um template do PR ele lista todas as mudanças que ele fez direitinho ali e isso está disponível no GitHub então é interessante porque outras pessoas no futuro quando essa vulnerabilidade já for corrigida e tal pode voltar a essa aplicação e pode conhecer uma forma diferente com que essa vulnerabilidade aí foi mitigada e isso é o que eu quero mostrar aqui aqui por exemplo essa aí fui eu que corrigi e a gente vê que eu legal eu dei ali um parabéns foi uma coisa bacana e o que a gente consegue ver com isso é que essa solução que foi proposta por esse participante foi uma solução que foi aceita mas a gente sabe que existem diversas soluções podem existir diversas soluções para uma vulnerabilidade não necessariamente a que esse participante fez ou a que isso é a única solução é a única coisa certa isso é interessante porque treina também o seu próprio time de segurança porque a gente já teve alguns de uma aplicação que tinha uma que usava um componente vulnerável que era conhecidamente vulnerável e um dos participantes se deu o trabalho de aprender tudo do código entrar a fundo como é que ele funciona encontrar cada pontinho cada if cada letra cada ponto e descobrir da onde que estava vindo o erro da onde que estava vindo essa vulnerabilidade e ele de fato encontrou ele fez um trabalho fenomenal encontrou ali onde que estava vindo essa vulnerabilidade encontrou uma função perdida lá no código dessa dependência que estava com a vulnerabilidade encontrou e mandou para a gente mandou para a gente olha encontrei isso daqui aqui se a gente fizer uma deny list pegando essa função daqui não deixar que ela seja chamada nesse fluxo daqui a gente resolve essa vulnerabilidade caramba vamos testar isso aqui testamos realmente tinha um exploit conhecido então a gente rodou o exploit para ver se ele ainda conseguia explorar essa aplicação e a gente viu que não caramba realmente parou o ataque mas aí o que a gente tem que pensar é o seguinte isso é até interessante que você pode levar isso para debates mais ricos no seu time de segurança então a gente leva isso para o time e a gente vê olha só fizeram uma deny list para resolver a vulnerabilidade será que é a melhor forma? os desenvolvedores fizeram assim? o que a gente pensa nesse cenário? corrigiu a vulnerabilidade? corrigiu mas será que é a melhor forma? aí alguém pode sugerir mas e se no futuro descobrirem outra função que tem alguma vulnerabilidade nela? essa solução desse desenvolvedor pegou colocou nessa deny list apenas uma função quem sabe se o cara acha outra ah, mas e se então a gente fizesse ao invés de uma deny list uma law list que é só para a função que a gente sabe que é a única que tem que rodar aqui nesse fluxo todas as outras ali é meio esquisito isso aí não precisa ter ela não ah, então tá com a law list resolveria resolveria legal mas aqui também é interessante ter um outro ponto de vista legal corrigiu a vulnerabilidade mas é importante a gente ver o seguinte esse aqui é um código da dependência colocou para mitigar essa vulnerabilidade porque por mais que a gente implemente a nossa própria correção pode ser que ela venha a quebrar a aplicação em um futuro em alguma outra atualização alguma outra coisa que gere um comportamento inesperado e o desenvolvedor da dependência não vai saber te ajudar você que modificou o código ali então é sempre preferível a gente optar pelas soluções implementadas pelos desenvolvedores procurar suporte pelos desenvolvedores ali da dependência ali da biblioteca que você estiver utilizando claro esse aqui é só um dos cenários que eu citei a gente também já teve outros cenários que a pessoa analisa o exploit entende como é que ele está funcionando e faz uma pequena alteração ali às vezes mudando uma versão no arquivo txt e o exploit que usava esse arquivo txt da aplicação para de funcionar e aí resolveu o exploit agora não consegue mais explorar porque ele procura a versão no arquivo lá txt encontra uma versão maior do que ele estava esperando e vê pô essa versão aqui eu sei que eles já corrigiram eu não vou nem bater vou nem testar lá então a gente sabe que não se a pessoa modificar o exploit tirar esse if dessa validação da versão a aplicação continua vulnerável então é bastante interessante porque torna o diálogo bastante rico no seu time de segurança de quais são qual é a melhor solução ali para uma vulnerabilidade bom e alguns dos resultados que a gente teve na Globo hoje em dia a gente tem 183 PRs fechados já como dados como solução para as diferentes vulnerabilidades nas diferentes apps claro que são 10 teve gente que fez aí já de várias de várias aplicações tem gente que já fez todo o curso claro e é muito interessante que a gente já teve todos esses casos diferentes esses cenários diferentes para pelo menos cada uma das apps dentro da Globo a gente já teve aí 123 então a gente está com uma adesão bem bacana ao curso a gente consegue ver que os desenvolvedores estão de fato pegando para fazer estão se interessando e estão gerando alguns debates bastante interessantes do qual é a melhor solução como que a gente pode corrigir isso os desenvolvedores curtiram compraram aí esse desafio de segurança e isso aqui como eu falei para vocês o Panda é o mascote lá do time normalmente quando alguns desenvolvedores isso aqui são só alguns aí dos desenvolvedores que já fizeram terminaram o curso a gente se fantasia de Panda alguém do time se fantasia de Panda e a gente vai lá entregar um certificado para ele super bacana e a gente chega lá na mesa do time e encontra com o desenvolvedor faz uma festa faz uma festinha lá para ele leva bolo leva refrigerante e tal e isso é interessante porque a gente leva uma motivação para o desenvolvedor que passou esse tempo todo aí fazendo o curso e para os demais desenvolvedores do time que ainda não tiveram aí essa oportunidade e além disso é interessante para os outros times vendo essa festa de segurança com outro time como é que eles fizeram para ter essa festa de segurança como é que eu faço para ter isso no meu time ah concurso de segurança olha só que barato caramba vamos fazer isso daí então isso aqui é interessante que isso aqui faz um marketing dentro da empresa e gera resultados positivos todo mundo curte a foto com o Panda e o certificado e próximos passos para o nosso SecDevLabs para onde que ele vai tende a evoluir agora esse aqui é um gráfico que eu trouxe para vocês a fonte ali é do G1 mas os dados são dessa pesquisa do TIC domicílios do CITIC.br e esse aqui é um gráfico que mostra os dispositivos usados para acessar a internet aqui no Brasil então a gente vê ali que a linha vermelha com os pontinhos redondos a gente tem que é de apenas computador a gente vê que ela vem decrescendo ali desde 2014 enquanto isso a linha do apenas celular que é a linha azul ali com o losango ela vai subindo então a gente tem aí um movimento contrário e junto a isso a gente tem a linha cinza que é a linha com os pontos quadrados vê que ela está caindo também então o que a gente consegue interpretar desse gráfico é que a gente tem cada vez mais usuários de celular usando a internet temos a internet sendo usada por cada vez mais usuários de celular isso se dá por diversos fatores tanto quanto a disponibilidade da tecnologia a acessibilidade dela e a gente vê aí que o computador cada vez mais diminui e tentando se manter sempre atualizado e em dia com as tendências aí das aplicações a gente resolveu expandir o SecDevLabs para um ambiente mobile para um ambiente que a gente possa lidar com aplicações móveis e isso mostra bastante importante porque hoje em dia a gente tem muitos serviços feitos somente pelo celular é o caso aí de bancos e outros tipos de compra que você confia seus dados às vezes cartão de crédito e outras informações e a gente a gente tem desenvolvedores que lidam com essa parte mobile e a gente não pode deixar eles de fora dessa onda de segurança então para isso a matéria aí do curso assim como na web a gente usou uma lista da WASP dos riscos nessa daqui a gente usou dos top 10 riscos mobile essa última lista que tem disponível é de 2016 e ela tem todas as mesmas características da lista da web ela é organizada por risco não é necessariamente organizada por frequência dessas vulnerabilidades e ela como ela é mobile ela é M então M1 até M10 então a gente tem todos aí todos esses pontos os indivíduos aí da plataforma comunicação em figura autenticação em seguro problemas aí de criptografia tal a gente está usando essa daí bom hoje em dia a gente já tem duas aplicações mobiles disponíveis no SecDevLab então se o mobile é uma coisa que você curte quer aprender mais com certeza dá uma olhada lá cara você vai adorar a gente hoje em dia está utilizando o Flutter para como linguagem para essas aplicações claro que existe aí o interesse de expandir para demais linguagens como por exemplo um Swift ou um Kotlin principalmente nas aplicações Android ou iOS que tem uma vulnerabilidade que é específica para eles a gente sabe que existem vulnerabilidades específicas para cada uma dessas plataformas e a gente tem um M4 foi utilizado o Flutter que a gente consegue ter um bom aproveitamento nas duas plataformas a vulnerabilidade é algo que não é da plataforma e sim de uma implementação que foi feita ali pelo desenvolvedor então a gente já tem o M2 que é o Insecure Data Storage e a gente já tem o M4 que é o Insecure Authentication prontinho para começar e o Flutter também tem uma característica bastante interessante que é o Hot Reload que permite assim como na web que o desenvolvedor consiga enquanto ele muda o código basta ele salvar e clicar ali no raio amarelo que aparece e isso vai direto para a aplicação isso então você consegue ver realmente em tempo real você clica e aparece não precisa então é interessante que o desenvolvedor consegue ver essas alterações sendo feitas ali on the fly além disso a gente está tentando buscar aí um realismo então todas essas aplicações acho que precisam claro tem um back-end desenvolvido ali usando o container usando o Docker e tal então a gente não está botando nenhum diretamente na app e tal a gente está fazendo ali como você promete encontraria num cenário real bom galera é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje a respeito do SecDev Labs espero que vocês tenham gostado aí dessa dessa nossa iniciativa da Globo do curso de segurança online aí no GitHub espero todos espero vê-los todos no repositório e quem tiver qualquer dúvida pode abrir e mandar lá para a gente vai ser um prazer atender vocês aí e corrigir vulnerabilidades e tirar quaisquer dúvidas então pessoal muito obrigado boa tarde a todos aí obrigado aí pela audiência e aí